O que a gente pegou aqui na estrada aí É brincadeira, tamanho de tatu Deixe tu já viu aonde Só não parar Só não parar Dá pra fazer um cozido Dá pra fazer um cozido Esse é grande Olha aí na estrada Olha aí Olha só Segura aqui com as mãos Olha aí Não é muito novo também não É cascudo Calma aí Ninguém vai machucar você não Isso é avô, bisavô Isso Tem muitos netos pra contar a história Ô Jesus Olha o tamanho da unha do bicho Isso aqui é contado Isso é relíquia Isso é coisa que Pra ver vai dar trabalho Dá mais de quinze quilos Você morre mas não vê meu negócio dele na renda Quinze quilos E ele foi e voltou na pista né Olha meu Vamos começar Vamos começar Tchau 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 Tchau